Eu vou fazer galera sair do chão Eu vou fazer levantar o poeirão Com esse meu som, com esse meu som Eu toco axé, sertanejo e pancadão Sente a pressão, sente a pressão Segura o som da minha bazuca Minha bazuca, minha bazuca Segura o som da minha bazuca Torando o paredão, feito o ronco da iapusa Segura o som da minha bazuca Minha bazuca, minha bazuca Segura o som da minha bazuca Torando o paredão, feito o ronco da iapusa Eu vou fazer estremecer o paredão Com esse meu som, com esse meu som Toco chiclete, Léo Santana e avião Sente a pressão, sente a pressão Eu vou fazer acelerar o coração Com esse meu som, com esse meu som Eu toco funk, forró e batidão Sente a pressão, sente a pressão Segura o som da minha bazuca Minha bazuca, minha bazuca Segura o som da minha bazuca Torando o paredão, feito o ronco da iapusa Seguro o som da minha bazuca Minha bazuca Minha bazuca Seguro o som da minha bazuca Corando o paredão feito ronco daia Seguro o som Parapapô Parapapô Seguro o som Parapapô 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 Seguro o som Parapapô 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 Pernando o paredão feito ronco daia Parapapô 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 Para, 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 papo